Olá, meus amigos, irmãos e irmãs queridos de todo o Brasil e de todo o mundo. Estamos hoje no programa Investigações sobre o Viver, do canal Suprem, no canal 2 da NET. E é um prazer hoje estar fazendo o lançamento desse livro do senhor Geoffrey Hodson, A Vida do Iniciado. Então, primeiramente, eu gostaria de falar um pouco sobre o autor, já que ele foi um dos maiores clarividentes do século XX e fez um trabalho magnífico de divulgação sobre a obra dos anjos e a fraternidade dos anjos e dos homens. E também fez muitas investigações clarividentes em antropologia e também ajudou em muitas curas que ele promoveu ao lado de muitos médicos e trabalhadores de saúde em geral. Então, o senhor Geoffrey Hodson, ele viveu uma vida muito longa e muito profícua. Ele nasceu na Inglaterra, Lincolnshire, no final do século XIX, e morreu com 96 anos, depois de uma vida de mais de 70 anos dedicados à teosofia e dedicado exatamente ao que ele chama do caminho acelerado, do qual ele lançou esse livro, já depois da sua própria morte, quando a sua segunda esposa, a senhora Sandra Hodson, reuniu vários de suas palestras e escritos, que ele deixou depois de uma carreira brilhante, onde ele publicou mais de 50 livros e mais de 200 apostilas, tendo feito muitas palestras por todo mundo, inclusive entrevistas radiofônicas, naquela época era mais comum do que hoje nós temos a entrevistas pela televisão. Então, eu vou contar um pouco sobre a vida dele e depois um pouco sobre esse livro. O senhor Geoffrey Hodson nasceu em 12 de março de 1886 em Lincolnshire e foi falecer em 23 de janeiro de 1983 em Auckland, na Nova Zelândia. Já na sua tenra infância, ele já tinha experiências clarividentes, mas uma em especial chamou muita atenção dele, ele descreve como se fosse uma energia na forma de um pássaro lira, completamente refulgente, que entrou pelo topo da sua cabeça e foi passando por toda a sua coluna, de certa forma, reabrindo os canais da energia do fogo serpentino, que a gente conhece como Kundalini, e, a partir de então, ele começou a ter experiências clarividentes. Na sua infância, ele já tinha contato com alguns anjos, com fadas, com gnomos, e, sobrevindo à Primeira Guerra Mundial, ele foi chamado a ser comandante de um tanque e foi, inclusive, indicado para uma medalha de honra por bravura. E ele conta também que ele estava caminhando na rua durante essa guerra e um obus, que é um projétil, veio na sua direção e ele teria morte certa se uma mão muito forte não abaixasse e fizesse ele ficar completamente deitado no chão e aquele obus explodisse sem causar nenhum tipo de ferimento a ele. E, assim, ele foi tendo contato com seres espirituais e, um dia, ele disse que, depois de um longo caminho de motocicleta, ele se deitou, se recostou na cama e, quando ele acordou no plano astral, ele estava na residência do mestre Kutumi, onde ele teve um encontro em que ele ficou em meditação profunda por muito tempo. Esse foi um dos primeiros contatos que ele teve com os mestres de sabedoria. Pouco tempo depois, ele assistiu uma palestra da senhora Anny Besan em que ela falava sobre a fraternidade, a grande fraternidade branca, a hierarquia oculta dos adeptos, dos seres já libertos dessa evolução humana, que são também chamados de super-homens que fazem o governo interno do mundo. E ele já intuía que existiam esses seres. E, quando ele assistiu a essa palestra, ele viu a aura dela em cores magníficas irradiando-se por além do edifício onde ela dava a palestra. Então, já com a idade de 26 anos, ele entrou para a sociedade teosófica, se associou a uma loja e começou o seu trabalho. Ao mesmo tempo em que a sua intuição e a sua... e a sua clarividência iam aumentando, ele foi fazendo investigação dos anjos, tendo encontro com vários anjos, já com a sua primeira esposa, em que ele andava com a sua motocicleta e o sidecar, a esposa Jane. E, quando ele já estava frequentando a sociedade teosófica, ele foi sondado por uma discípula do mestre Hacoxi, chamada Mary de la Middleton, que o instruiu através do seu mestre como ele poderia desenvolver a clarividência, clareodiência, que ele já tinha, já manifestado desde a sua terra infância. Provavelmente, ele já tinha desenvolvido essa clarividência em outras vidas e agora ele já estava novamente se manifestando de uma forma natural. Mas ela instruiu como desenvolver de uma forma correta, não é? Através desse... dessa discípula aceita do mestre Hacoxi e assim ele pôde desenvolvê-la de uma forma a ter acesso a vários ensinamentos. E nesse livro, A Vida do Iniciado, ele conta que uma vez ele teve um encontro com um arcanjo de alta hierarquia espiritual que lhe deu mensagens muito importantes. E eu trouxe para vocês aqui uma das mensagens que ele recebeu de um anjo sobre as questões da purificação da água e do fogo. Então eu vou ler porque eu acho muito interessante a forma como ele recebeu essa mensagem. Porque traz ensinamentos de origem alquímica de purificação que são muito importantes para que a gente possa usar no nosso caminho espiritual. Então ele fala assim, um anjo recentemente fez as seguintes sugestões sobre o uso do poder da água e do fogo na autopurificação. A água representa o espaço primordial, a condição sempre fresca, jovem e nova. É o poder da força vital que surge do universo. Encontra a expressão nos rios, nos mares, nos lagos, nas montanhas, no gelo, na neve, nas chuvas suaves de verão, no orvalho da manhã e o arco-íris é a mensagem dos anjos da água escrita no céu para os homens lerem. O poder por trás da água terrestre fornece energia seiva ascendente, a vida no sangue que flui na célula de toda planta, animal e homem. Ela é regada e irrigada pelo mesmo poder que preenche no espaço primordial. A água representa a corrente da vida que flui sempre, o estado líquido, o fluxo e o refluxo das marés, o verdadeiro pulsar do universo. E ela fala assim, se você consegue dominar o significado da mudança do sólido para o líquido, o conhecimento e o poder serão seus. Esta mudança sutil é governada por uma lei chamada lei do estado líquido. É a condição intermediária pela qual a matéria e a consciência devem passar antes de serem espiritualizadas e funcionar em sua capacidade positiva. Esse estado líquido era conhecido pelos alquimistas que descobriram que os metais e os pensamentos mais sutis ou mais grosseiros podem ser transformados em ouro se puderem ser liquefeitos. Então, ele fala assim, aplique essa teoria ao caráter e à doença. É o caráter fixo, sólido, do vício que lhe dá poder. Assim, a sua existência no estado sólido ganha força. Se você puder liquefazê-la, tomamos assim a questão da crueldade, da agitação emocional e do desejo sensual, cada vez que são gratificados, elas endurecem e assumem maior poder da água. Assim como a luxúria ganha vida pela tolerância ao desejo da carne, ela cresce, fazendo com que a mente tenha pensamentos lascivos e afligindo-a com desejos contínuos. Assim, se você puder removê-las pelo princípio da liquefação, cada vez mais que o desejo aparece, promova uma inundação da limpeza que flui através da mente, dos sentimentos e do corpo. E depois, você pode fazer com que os fogos ardentes do desejo sejam extintos pelo poder da água. a entidade perderá sua forma e com isso o poder sobre a alma de exercer o seu controle. Depois, então, de limpar, você pode limpar não só o seu corpo, mas até a área de uma cidade ou de um determinado espaço através dos correntes da energia da água. Aplique isso à doença concentrando seu poder. Invoque as ondinas o seu poder para lavarem toda a mancha. E depois que toda a purificação ocorrer, você pode iluminar tudo pelo poder do fogo. Nós emprestamos nossa ajuda a vocês. Assim, revificando a matéria, purificando pelo poder da água e trazendo a purificação pelo fogo, nós podemos trabalhar juntos e purificar a terra. Então, o senhor Geoffrey Hodson era um ser extraordinário, onde ele conseguiu, através da sua caminhada espiritual, entrar na senda, se tornar um discípulo aceito e ter conseguido a sua iniciação nos verdadeiros mistérios. E, sendo uma pessoa muito humilde, muito tranquila, ele não permitiu, durante sua vida, que fizessem sequer uma biografia da sua história. Tanto é que a biografia dele, baseada no diário de Geoffrey Hodson, só foi publicada após a sua morte e que foi traduzido como Luz no Santuário. E esse livro, também, A Vida do Iniciado, só foi publicado após a sua morte. Ele teve uma vida, também, onde ele enfrentou carmas muito difíceis. Ele enfrentou a Primeira Guerra e a sua primeira esposa, Jane, enfrentou uma doença autoimune, chamada esclerose múltipla, que leva a uma paralisia progressiva e gradual, fazendo com que a pessoa fique em cama, dependente dos outros, numa cadeira de roda. E é uma doença que ela enfrentou por muitas décadas. Começou no final da década de 29, de 1929, e ela só veio falecer na década de 60, em 1963. Ou seja, ela enfrentou essa doença e que realmente é de muito difícil controle e não tem tratamento. Não é uma doença que até hoje tem um tratamento e um bom prognóstico, porque é uma doença que vai pegando os nervos e vai danificando de forma irreversível e progressiva. Mas, mesmo assim, ele trabalhou durante todo esse tempo e no final da vida dela, a senhora Sarah, que era uma australiana, cuidou dela e depois da morte dela veio se tornar a segunda esposa do senhor Geoffrey Hodgson e assim, depois, no segundo casamento, ele teve tempo para fazer turnês mundiais e levar o conhecimento da teosofia que ele desenvolveu através do seu trabalho espiritual profundo, da sua prática interna, há muitas pessoas e muitas lojas como ele esteve em Crotona, nos Estados Unidos, em muitas cidades da Europa, na Austrália, na Nova Zelândia, onde ele morou no final da sua vida. E ele fez um trabalho muito profícuo também, porque ele foi presidente da sociedade vegetariana da Nova Zelândia, ele foi presidente da sociedade do bem-estar animal, ele foi uma pessoa muito ativa no trabalho teosófico e ele desenvolveu tantos trabalhos importantes que ele foi premiado com a medalha Subahal pela sua contribuição aos conceitos teosóficos publicando livros de muita importância, como a Fraternidade de Anjos e de Homens. E ele foi convidado também a fazer várias escolas de sabedoria em Adiar, onde ele promoveu vários trabalhos de grande importância. quando ele estava na África do Sul com seus amigos, a senhora e o senhor Quayle e a sua filha, ele conseguiu que ela com a sua habilidade manual pintasse muito dos anjos que ele via em montanhas, em cachoeiras, ou durante orquestras que faziam um trabalho de atração através da música, e ele foi capaz de trazer esse conhecimento. E ele acabou levando essa capacidade que ele tinha. a senhora Annie Besam, quando ele conheceu-a pessoalmente, e ele perguntou para ela se ele deveria trazer essa contribuição da fraternidade angélica num trabalho conjunto com os seres humanos. E ela disse sim, realmente isso é um trabalho que já é um prenúncio da nova era, como Blavatsky mesmo já foi um avatar da nova era, trazendo todo esse conhecimento para o ocidente. E ele perguntou se ele deveria publicar esse livro. Ela pediu então que desse um tempo, ela ficou em alguns minutos em meditação, entrou em contato com o mestre e falou assim, não, sim, eu acho que esse é o trabalho que nós devemos desenvolver a partir de agora e se ofereceu para fazer o prefácio desse livro. Que, aliás, é interessantíssimo, vocês devem lê-lo, porque é uma apresentação do trabalho do senhor Hodson e exatamente falando dessa hierarquia angélica que trabalha paralelamente à evolução humana. O senhor Hodson trabalhou muito para desenvolver exatamente o caminho da senda espiritual. Eu digo para vocês que dentre todos os trabalhos, dentre todos os conhecimentos que a sociedade teosófica trouxe ao mundo e não foram poucos, não é? A senhora Blavatsky que foi essa pioneira que trouxe a teosofia e a construção da sociedade teosófica junto com o senhor Coronel Olcott no final do século passado construindo a sede em Nova York e depois transferindo para a Índia nos trouxe um conhecimento muito grande sobre a constituição do homem, a construção do universo respondendo as perguntas básicas de quem somos, para que vivemos e qual o objetivo da nossa alma, a evolução da alma que é de um poder e uma capacidade inimaginável, não é? Mas o mais importante de tudo, uma das coisas que mais me tocam é exatamente a possibilidade da senda espiritual. A possibilidade de sabermos que existem homens encarnados, os mestres de sabedoria, os adeptos, também conhecidos como Mahatmas, que aceitam discípulos, ou seja, possibilitando a evolução do ser humano através da guia de um guru competente que abre a capacidade de um ser humano também se tornar um adepto, ou seja, através das verdadeiras iniciações, esses mistérios maiores ainda estão abertos ao público. E um dos caminhos válidos está exatamente na sociedade teosófica, que através dos seus múltiplos trabalhos nas escolas, nas lojas, nos grupos, e ainda no seu grupo interno na escola esotérica, é um caminho aberto para o contato com essas verdades eternas. E ele diz sim, ainda hoje no século XX, e eu diria estendendo ao século XXI, o caminho do discipulado está aberto para aqueles que são puros de coração e que querem tentar esse caminho. Para alguns é uma aspiração, para alguns poderia ser até uma ficção, para outros é uma ideia que se põe ante os seus olhos nessa vida, mas como diz Dioffey Rodson, para outros não há outro caminho a percorrer. ou seja, o caminho da iniciação ainda está aberto para aqueles que querem desenvolver essas capacidades. E aqui nesse livro ele dá várias indicações claras de como ele percorreu esse caminho, quais são as possibilidades e quais são as formas que nós devemos desenvolver e também os obstáculos que devemos evitar nesse caminho que é o caminho talvez de maior moralidade e de maior ética possível, porque você entra em contato com o seu karma, os mestres que são os mestres que aceitam discípulos, os Mahatmas que participam da grande fraternidade branca, eles observam você, veem as suas vidas anteriores e também as suas vidas posteriores e como você pode contribuir nesse caminho para aliviar o pesado karma do mundo. esse caminho não é aberto apenas para autogratificação pessoal, ele é feito para aqueles que tem o altruísmo no seu coração, porque esse caminho envolve muitos perigos e o caminho espiritual é um caminho que você tem que se esquecer da sua personalidade, no qual você tem que dedicar todas as suas forças para o trabalho do mestre e o trabalho do mestre é a evolução humana, é fazer com que o que eles chamam de a grande órfã, que é a humanidade como um todo, no qual as hierarquias criadoras, as hierarquias que deram a possibilidade do ser humano ser como é tal, como está, e isso é explicado na doutrina secreta, nós estamos na quarta ronda, na quinta raça e assim adquirimos esse corpo de carne que é um duplo do duplo etérico que nós recebemos das hierarquias dos senhores da lua e também recebemos mais tarde já na terceira raça, no meio da terceira raça através de hierarquias mais envolvidas ainda que são os agnisvatas que trouxeram fogo da consciência como Prometeu trouxe o fogo dos deuses para o homem e nós pudemos desenvolver a individualização e chegar no momento que nós estamos hoje desenvolvendo humanas, desenvolvendo a mentalidade, desenvolvendo a capacidade do mentalismo, desenvolvendo a capacidade da mente para o trabalho dessa personalidade que está à disposição da nossa mônada, não é? Exatamente essa capacidade de nós sermos um raio do logos, ou seja, nós temos dentro de nós a semente de nos tornar um futuro logos criador, mas para isso a gente tem que entrar primeiro na senda espiritual, hoje nós somos seres que idealizamos e aspiramos nos tornar discípulos desses mestres, mas para isso precisamos desenvolver o poder da vontade, o poder de desejar ser um perfeito instrumento, uma caneta na mão desses seres que estão construindo, guiando e ao mesmo tempo protegendo a humanidade dos efeitos kármicos que ela tem desenvolvido pela sua ignorância, por exemplo, hoje nós temos ainda uma grande maioria de pessoas que usam a alimentação cárnea, matando milhões de animais, peixes, aves, inclusive animais mamíferos superiores, vacas, porcos, cabras, ovelhas, que tem um sistema nervoso bem desenvolvido e que sentem muita dor, não só durante a sua vida, mas também através da sua morte, para que a sua carne seja utilizada no consumo humano. E ele diz que através desse derramamento de sangue, que não acontece só também em função da nossa alimentação baseada em animais, mas também de esportes com a pesca e a caça, a questão também da vivissecção que é feita em escolas e faculdades, que envolve uma tortura animal muito grande, tudo isso possibilita um karma de derramamento de sangue que vai provocar doenças e epidemias, como a gente está enfrentando agora. É por causa exatamente da mistura do sangue de animais até exóticos, como é o caso dos morcegos lá naquele mercado de Wuhan, que possibilitou que esse vírus, que já era conhecido há muitos anos, há muitas décadas, o coronavírus, que só vivia em animais, pudesse passar, então, a fazer do seu ciclo o uso de seres humanos. Isso é a consequência da nossa ignorância. se a gente não usasse os animais tanto exóticos, no caso, os morcegos e outros animais que, infelizmente, são usados, animais selvagens para servir de comidas exóticas e usassem também os animais que a gente chama de domésticos para a nossa alimentação, certamente, essas doenças não ocorreriam. Então, daí a importância de nós assumirmos um compromisso mais ético em relação ao que nós chamamos nossos irmãos mais jovens, os animais, e buscarmos uma alimentação vegetariana ou mesmo vegana que não envolve nenhum tipo de tortura, nenhum tipo de sofrimento aos animais. Então, Geoffrey Hodson foi desenvolvendo ao longo de toda a sua vida uma vida voltada exatamente para o pacifismo, para uma vida de não violência, já que ele participou da Primeira Guerra Mundial e depois se tornou uma pessoa que fez com que o seu desenvolvimento fosse contra as guerras, contra o uso de animais. e ele viu que muito mais importante de que formar tratados para a paz era a entrada no caminho espiritual. Cada vez que uma pessoa se torna um discípulo ou um discípulo se torna um adepto, a energia que ele traz para a Terra é tão grande porque o florescimento é tão raro, a possibilidade de um discípulo ser aceito ou de um ser humano conseguir o status de um adepto ou de um mestre de sabedoria, já que esses seres são muito raros, no final do século XIX, no começo do século XX se diz que havia uns 50 a 60 desses mestres em todo o mundo, então hoje talvez a gente tenha chegado a um número mágico talvez depois de mais de um século talvez a 70 que são exatamente como os 70 anciãs diante do trano de Deus e a energia que eles carreiam é magnífica porque a energia que eles recebem é direto do Logos e eles fazem com que essa energia possa ajudar o mundo a dar o seu próximo passo na evolução. Então, nesse livro ele fala sobre o caminho acelerado exatamente que é a do discipulado e ele aqui dá várias dicas de como o ser humano pode entrar nesse caminho e que esse caminho está aberto a todos e ele diz exatamente isso exatamente pelas condições da crise que a gente está envolvido envolvida hoje em que há muita crueldade muita corrupção no mundo muita maldade os mestres mais do que nunca precisam recrutar discípulos para que façam seu trabalho no mundo já que eles não podem via de regra estar nessa corrente de intensidade muito pesada onde nós normalmente habitamos que são as grandes cidades então eles precisam ter discípulos espalhados pelo mundo inteiro para ajudar a sua evolução então eu vou citar mais uma vez aqui a importância que ele fala do discipulado ele diz assim do discipulado depende a esperança do mundo o discipulado permanecerá sempre como o grande princípio esotérico entre os ensinamentos entregues ao mundo pela sociedade teosófica os mestres não são apenas homens sublimados embora não tenham evoluído além da humanidade a sua humanidade permanece sendo ainda homens eles têm corações eles entendem e amam as almas aspirantes dos homens pois a pureza do coração implica a sinceridade da mente sentindo sentido unidirecional liberdade toda e qualquer pensamento do eu é a pureza do coração sobre o qual depende quase que inteiramente o sucesso na busca do discipulado e também do adeptado então eles falam como nas cartas dos mestres tentai tentai sempre e ousai né ousar querer e calar porque é importante também manter silêncio sobre esse trabalho digno e sagrado para que ele não seja compuscado e ele agrega além disso uma coisa não desistir jamais então saber querer ousar e calar e não desistir jamais essa é a mensagem do doutor Geoffrey Hodson para o trabalho do século XX e do século XXI e assim nesse livro ele vai desenvolvendo todas as qualidades necessárias para a pessoa se tornar um discípulo um discípulo em provação depois um discípulo em provação ser um discípulo aceito e se preparar para a primeira iniciação fala da primeira iniciação da segunda iniciação da terceira iniciação da quarta iniciação e por fim a quinta iniciação onde a pessoa se torna um mestre se torna um adepto e fala ainda dos estágios posteriores na sexta iniciação em que a pessoa se torna um shohan onde ela é capaz de influenciar toda uma capacidade de um temperamento são sete temperamentos humanos então ele fala dos mestres do primeiro segundo terceiro quarto quinto sexto sétimo raio e fala exatamente também de seres superiores que estão desenvolvendo esse trabalho na hierarquia fala sobre o Manu o Mahashuram fala do trabalho do Buda e também fala principalmente de seres que vieram nos ajudar a fazer com que a nossa evolução pudesse continuar já que há milhões de anos a hierarquia de Vênus que já está na última ronda mandou alguns seres para nos ajudar chamados Kumaras do qual hoje restam apenas quatro principalmente o mais importante o Sanato Kumara que é um ser da nona iniciação que preside a grande fraternidade branca e eles têm corpos criados pelo poder da mente chamado Kriashat são seres de uma formosura fabulosa eles também são conhecidos como o grande iniciador único sem ele nenhuma iniciação no mundo pode ocorrer e quando ele permite a iniciação a estrela da iniciação brilha sobre a aura daquele que está sendo iniciado e uma transformação maravilhosa ocorre há uma transformação no corpo causal inclusive o corpo búdico se reformula porque pela primeira vez ele é tocado e ele brilha com uma energia maravilhosa amarelo-dourada por isso que os seres até recebem um novo nome porque eles ganham uma nova vida eles entram na corrente como se diz e fazem parte da grande fraternidade branca então desde os discípulos aceitos até esses grandes seres da non-iniciação que ele fala que vieram pelo menos 26 seres há mais de 6 milhões de anos atrás e muitos deles foram foram embora e hoje permanece o grande iniciador único o rei do mundo não é que faz com que a evolução do mundo ocorra de uma forma gradual e perfeita e mais 3 budas chamados budas pratiecas também ajudam ele nesse trabalho e numa comunicação perfeita com o buda com o cristo com o manu e com todos os mestres que regem os sete raios e com todos os outros adeptos que aceitam discípulos fazendo com que todo esse trabalho na terra possa ocorrer de forma tranquila eles influenciam positivamente a política a economia e até as grandes descobertas por detrás deles o homem conseguiu alcançar todo o desenvolvimento do conhecimento da energia atômica das comunicações e até a evolução da possibilidade da internet por trás de tudo isso existe a inspiração desses grandes mestres nós podemos dizer hoje com toda segurança que a internet é a memória de tudo que o homem já construiu até agora tudo isso está sendo mandado para essa grande nuvem na internet tem tudo de bom e de ruim que o homem conseguiu desenvolver tem jogos tem pornografia tem religiões tem livros tem palestras como essa que vai ficar na internet tem gravações tem livros tem a possibilidade do ser humano fazer uma pesquisa em poucos segundos sobre qualquer assunto que ele deseja mas esses seres também estão também construindo um corpo búdico um corpo de intuição para fazer com que essa memória essa mente seja direcionada para o próximo passo da humanidade porque ser humano está trabalhando para se tornar um ser que ele não seja apenas um ser individual porque a mente do homem não é essa mente individual em que ele se vê como um indivíduo separado dos outros ele percebe que a sua mente está ligada a todos os outros seres porque existem hoje instrumentos com que você possa entrar em contato com toda essa sabedoria não é? que você possa assistir documentários que você possa assistir filmes inclusive gravações você pode ver o Ramana Maharishi você pode ver o Krishnamurti você pode ver a senhora Rada Burnier você pode ver inclusive palestras de Geoffrey Hodson gravadas em crotona então a internet nos possibilita esse acesso imediato a esses grandes seres que não estão mais entre nós mas que passaram sobre a terra e deixaram a sua marca então nesse livro ele nos dá várias dicas de como nós podemos ajudar o trabalho da grande hierarquia e mesmo que nós não tenhamos a capacidade ou a possibilidade de entrar nessa vida no caminho espiritual de ser um mestre ou de ser um discípulo aceito ainda assim nós podemos ser um discípulo leigo uma pessoa que se propõe ou aspira a entrar nesse caminho e o que ele diz é muito importante o importante não é ser um discípulo o importante é viver como um discípulo então ter um trabalho de auto entrega de auto descobrimento de auto purificação onde você se propõe a fazer meditação onde você se propõe a fazer um trabalho de ajuda à humanidade a desenvolver o altruísmo a combater o egoísmo nas suas várias formas não é? fazendo uma mudança da sua personalidade tentando ser menos egoísta menos violento menos uma pessoa que só pensa no seu objetivo de ganhar dinheiro de ter posições de ter cargos o mais importante é ajudar a humanidade e assim ele nos ensina nesse livro como desenvolver essas capacidades como se tornar uma pessoa em que você possa fazer no seu aqui e agora de acordo com as suas possibilidades ou seja de acordo com o seu karma ou seja tudo que você desenvolveu de méritos mas também de deméritos em outras vidas pagar essa conta para estar livre para ajudar os outros e ele fala não é? que o karma não é apenas uma questão de punição porque nessa vida ou nas próximas nós teremos que receber tudo de bom ou de mal que fizemos e karma é lei da harmonia mas o karma também ele é uma coisa que é determinada por grandes seres chamados lipicas que fazem com que o karma maduro que você vai desenvolver durante sua vida possa ser pago de uma forma suficiente que você possa suportá-lo mas quando a gente entra no caminho acelerado a gente pede que esse karma também seja digamos assim aumentado para que você possa rapidamente ficar livre dele e por isso que quando o karma chega e ele sempre chega de forma dolorosa você perde dinheiro você perde amigos às vezes você perde parentes próximos às vezes são seus pais às vezes são seus irmãos em alguns casos mais difíceis até os próprios filhos nós estamos vendo nessa epidemia mundial nessa pandemia pessoas que estão perdendo seus parentes pessoas que perdem seus irmãos seus pais de uma forma dolorosa que não podem nem sequer se despedir deles não é? porque nos últimos momentos eles ficam isolados nos hospitais nas UTIs e depois também não conseguem nem se despedir de uma forma decente ou conveniente eles tem que ser enterrados de uma forma que não se permite sequer uma despedida com velórios e tudo porque os caixões são lacrados é uma época muito difícil que nós estamos vivendo em que as pessoas estão isoladas obrigadas a usar máscaras a ficar em isolamento nas suas casas e muitas vezes perdendo suas pessoas mais queridas mas tudo isso faz parte de um trabalho como se diz o karma é um animal mudo não adianta a gente reclamar ele trabalha de forma inconsciente e quando ele vem a gente tem que até agradecer por não ser ainda pior como diz no aos pés do mestre mas são perdas necessárias perdas para personalidade mas experiência para o nosso eu superior e uma libertação até para a nossa mônada para que no futuro através da equalização e através do trabalho que a gente vai fazendo de forma altruísta a gente possa através dessas ações neutralizar muitos erros que fizemos no passado e ela também nos possibilita através dos bons méritos que fizemos nessa vida em outras entrar em contato com essa sabedoria entrar em contato com a teosofia e no nosso caso também com uma instituição como a sociedade teosófica que é um caminho aberto para esse conhecimento e fazer dessa vida uma vida de significado fazer dessa vida uma vida onde a gente possa utilizar as nossas capacidades as nossas tendências que são os nossos escandas desenvolvê-las para um trabalho útil à humanidade cada um de acordo com as suas possibilidades pode ter um imenso manancial de trabalho seja no seu trabalho seja na sua casa seja na sociedade teosófica ou seja em qualquer outra instituição onde ela possa desenvolver um trabalho útil para a humanidade o senhor Diofrey Hodson participou de várias atividades ele foi padre da igreja católica liberal ele foi maçom chegou até o 32º grau então ele participou de uma maçonaria que assumia a possibilidade de admitir homens e mulheres ele era do direito humano então ele desenvolveu um trabalho onde ele pôde canalizar a energia dos devas a energia dos anjos a energia dos arcanjos possibilitando um trabalho de utilidade invisível mas de grande impacto sobre a eletro o eletromagnetismo dos lugares onde ele trabalhou então Diofrey Hodson fez um trabalho magnífico ele trabalhou com arqueologistas com antropólogos e muitos deles puderam capacitar provar a capacidade que ele tinha de clarividência por exemplo nesse livro é dito que muitas vezes era apresentado um pequeno objeto como por exemplo um dente de um hominídeo que viveu há 2, 3 milhões de anos atrás e ele era capaz de dizer exatamente como esse indivíduo viveu quais eram as suas capacidades o que ele pensava o que ele fazia sem sequer ver aquele objeto que era posto perto da sua testa ele ficava numa posição de yoga às vezes deitado e ele entrava num estado de abertura como a senhora Sandra Hodson falava um estado de folha branca em que ele ficava completamente aberto àquelas emanações daquele objeto podendo falar tudo sobre ele ou seja era uma pessoa que tinha capacidades paranormais invejáveis incríveis e ele também botou essas suas capacidades ajudando milhares de pessoas fazendo curas ele recebia cartas de pessoas do mundo todo e no final da sua vida ele praticava uma meditação em que ele pensava sobre cada uma daquelas pessoas e mandava uma energia especial de cura e mesmo à distância ele ajudava a provocar transformações positivas nas vidas das pessoas Geoffrey Hodson foi um ser incansável ele deu palestras até seis meses antes da sua morte ou seja um ser que viveu 96 anos e ainda com uma idade muito adiantada onde a maioria das pessoas estão em cadeira de rodas ou já num estado de demência seja através da famosa doença de Alzheimer já nem tem acesso a suas capacidades cognitivas de memória foi um ser que ainda assim tinha uma capacidade maravilhosa de poder dar às pessoas que o assistiam conhecimentos fascinantes sobre o mundo dos anjos o mundo dos homens no caminho da iniciação e falando sobre a vida dos mestres e a vida do discipulado do qual ele foi sem dúvida um ser que teve toda uma vida prática nesse sentido ele teve acesso a esses grandes seres ele teve inclusive fisicamente em algum dos astrans desses seres e graças a isso ele pôde desenvolver a sua clarividência a sua clara audiência a um estado de alta sensibilidade e alta perfectibilidade onde ele pôde usar isso de uma forma a serviço da humanidade jamais usou com objetivos pessoais ou egoístas sempre usando isso para ajudar pessoas em sofrimento humano sejam através de doenças físicas ou psíquicas ele tratou de muitas pessoas que estavam com obsessões ou que usaram técnicas de yoga de forma erronea fazendo pranayamas ou respirações de formas equivocadas e tendo acordado a Kundalini de uma forma prejudicial que ao invés de subir pela coluna e desenvolver uma expansão de consciência ele abria para chakras inferiores e fazia com que aquelas pessoas estivessem abertas a entidades perigosas porque não observaram exatamente a purificação necessária como a yoga nos ensina através dos yamas e niyamas que há uma necessidade da purificação antes que a gente mexa com essas energias poderosas então nesse livro ele nos dá indicações preciosas sobre o caminho espiritual ele nos alerta sobre as qualificações necessárias a desenvolver e eu posso ler para vocês algumas algumas das ideias e dos obstáculos que ele fala que é importante que a gente tenha nesse caminho espiritual então ele fala assim alguns são os obstáculos o ingresso do caminho do discipulado e eles incluem o seguinte a o impulso sendo somente da personalidade para estar num grupo esotérico o impulso ele fala o esforço e a realização devem vir de dentro do interior devemos nos pregaver sobre o interesse próprio o motivo para ganhar poder prestígio honra ou títulos o motivo não pode ser egoísta o motivo tem que ser sempre altruísta porque o orgulho é a grande fonte de quedas o autoelogio é um anátema ele fala também a expectativa que outra pessoa avance ou num degrau do caminho pois é Deus quem opera em cada um de nós e ele fala citando o cristianismo Cristo em vós a esperança de glória ninguém pode ser um substituto do seu próprio desenvolvimento espiritual ele fala também a falta de entusiasmo a esperança de sucesso sem ardor porque sem sinceridade esse caminho não pode ser percorrido ele fala a sinceridade e a persistência são fundamentais um outro um outro ponto que ele toca que é muito importante ele fala cuidado com a mistura de escolas métodos de treinamentos e professores decida seu caminho e siga em frente claro que é importante o desenvolvimento da meditação da yoga mas a gente não pode fazer mistura de caminhos hoje por exemplo existem muitos tipos de iogas que são oferecidos aqui no ocidente se fala de tantra yoga kundalini yoga astanga yoga rata yoga e a gente tem que escolher um caminho não é? e perseverar nesse caminho e ter cuidado não é? com pessoas que estão nos oferecendo essas técnicas muitas vezes pessoas que oferecem por exemplo mantra yoga e cobram importâncias muito cara para nos dar um nome pessoal um nome oriental ou dar um mantra especial muitas vezes são falsos gurus e ele nos alerta o discernimento é o primeiro é o primeiro caminho que a gente deve é a primeira qualidade que nós devemos desenvolver então discernimento e desapego como diz aos pés do mestre devem ser as orientações no caminho espiritual e muito cuidado com os falsos gurus muito cuidado com aqueles que nos oferecem um caminho muito rápido no final de semana através de um mantra e ele fala nunca medite num chakra abaixo do coração se você desenvolver energias por exemplo no chakra brásico ou no chakra esplênico ou no chakra que fica sobre o chakra sobre o gânglio esplênico o pleco solar é muito perigoso porque você pode acordar energias inferiores existem muitos xamãs muitos falsos gurus que desenvolveram a Kundalini só nesses chakras inferiores e ele fala isso é muito perigoso cuidado com a evocação de mantras ou evocação de energias sejam de cores ou de sons nos chakras abaixo do coração e ele fala sempre medite no coração ou nos chakras superiores porque assim a possibilidade de desenvolvimento superior são muito maiores então ele nos dá várias indicações muito práticas muito simples mas muito importantes no caminho espiritual nesse livro então meus queridos esse livro tem uma extraordinária riqueza uma condensação de sabedoria em palavras que só ele mesmo poderia passar a vocês recomendo fortemente que vocês tenham contato com os livros de Ofrey Hodson fraternidade de anjos e homens o seu diário oculto uma luz no santuário que já foi também traduzido em português e essa última joia que é a vida do iniciado o caminho um guia para o caminho do desenvolvimento acelerado falando sobre o discipulado as iniciações e a possibilidade de entrarmos em contato com esses grandes seres que ainda habitam a humanidade que ainda mantém corpos e que ainda fazem um trabalho de desenvolvimento em que os grandes mistérios ainda estão disponíveis para os homens puros de coração e que querem trilhar esse caminho glorioso que é o caminho de conhecimento primeiro dos mistérios menores e depois dos mistérios maiores e a possibilidade de se tornar um ser que é capaz de abençoar os outros e trazer a sua energia de paz amor felicidade e fraternidade a todos os seres ajudando a gente e amiglou e amiglou апatched